Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Fran. Eu sou o Maurício. E o motivo dessa animação toda é que hoje vamos fazer uma festa! Uhul! Então já deixar os parabéns pra mim, pra euzinha, franzinha, e colocar os parabéns aqui pra mim. Vai ter foto lá no nosso Instagram, que é fran__bel__nina__oficial. A Bel fala que isso fica na cabeça igual chiclete. E eu estou preparando uma festa surpresa pra mim. Uma festa pra mim, né? Com o tema Elsa Frozen. Escolhido pela... Nina! Que a Nininha falou assim, eu falei aniversário da mamãe, vai ter bolo, vai ter festa? Bolo da Elsa! Aí, pra agradar aí a nossa Nininha, e por conta da Bel também, que adora aniversário, tem que ter bolo, tem que ter velhinha, tem que ter festa, né? Isso! Então eu resolvi fazer, mas por elas assim, que gostam muito, e pra comemorar a vida também, pra comemorar mais um ano aí com saúde, com vocês. Então agora eu vou na loja comprar decoração. E vocês podem escolher comigo, então vamos lá! Vou falar logo com os dois, que a gente... Eu gosto de... Aquele negocinho de explodir, gente, vou mostrar pra vocês. Fumaça. Gente, esse primeiro item, olha, bem grandão. Bastão de fumaça? Aham. Como olha essa? Não sei. Não vai descobrir. Fumaça, não? Fumaça colorida também, tá legal. Olha a mamãe azul. Rosa. Tá. Bola, gente. Será que tem bolas frosas? Eu também lembro. É, eu me lembro. Acabei de comprar, ó, esse sacão aqui. Uma loja toda. De coisas pra decoração. Eu falei com vocês que ia ser uma festa surpresa pra mim? Na verdade vai ser uma festa surpresa pra Bel e a Nina. Porque a Nina falou, é bolo da Elsa pra mamãe, mas ela nem imagina, muito menos a Bel, que a gente vai fazer festa nenhuma, né? Elas nem imaginam, então a gente tá preparando tudo. Elas vão ficar loucas, loucas. Então dá gostei aí no vídeo. Agora vamos arrumar aqui as bonecas do aniversário da Nina, pra gente enfeitar a mesa aqui, ó. Um monte de coisa. Olha, a Elsa de tudo quanto é tipo. Olá. A Ana. Nós compramos várias coisinhas de chinelo. Compramos um budão doce azul, olha que legal. Sem painel, gente. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo. Ih, temos muita coisa aqui, ó. Coisinha pra confete, pra cá. Como isso. Chapeuzinho. Ui! Fumaça colorida. Brinde. É... Faixa pra colocar ali de feliz aniversário. Avelinha. Então vou arrumar tudo aqui, fazer assim, ó. E aí a gente volta pra mostrar pra vocês. Gente, a decoração ficou assim, olha. Que lindo. Feliz aniversário pra mim. O painel lá atrás, olha. Tá vendo? Aí aqui tem os cupcakes. Olha que maravilhosos. Essa é a produção enchendo bola. Esse barulho. O bolo. Elza, olha. De feltro, gente. É muito maravilhosa, né? Aí tem o Olaf. Aí aqui tem essas coroas. Olha que lindo. Com marshmallow. Tem essa maletinha. Esses copinhos de algodão doce. Que delícia. Aí temos guardanapinho, tratinho. Copinho. Tudo azul. Coisinhas que nós vamos estourar. A vela. Olha que linda. Vou colocar ali no bolo. Aqui a Ana, que eu ainda vou arrumar um lugar pra ela. Aqui atrás tem uma Elza, que é da Nina. Aí temos mais algodão doce. Aqui tem esse confete. Tem essa fumaça. Tem mais fumaça ali também. Tem chufa prateada. Vai ser uma farra boa. E a mesa ficou assim, olha. Ficou bem bonita. Agora eu vou pegar os vestidos, as fantasias. E vou lá dar pra Bel e Nina vestir. Bom. Está aqui, enchendo as bolas. E as bolas, mostra aí. Cada bola tem um personagem. Tem Ana, tem colapso. Aí, que legal. Pessoalinha. Coloca a sua fantasia da Elza. Aqui. Eu não sei cantar. Então, eu vou cantar. Bel, sua fantasia é da Ana. Tem surpresa lá na sala. O que será? O que será? O que será? Vou te ajudar. A Ana. Fala oi, Ana. Oi, gente. Eu sou a Ana. Temos a Elza. Vovó e titia. Vamos cantar parabéns? Então, já dá gostei aí nesse vídeo. Acendei a velhinha. A produção, gente, não está aparecendo porque ele vai filmar. Chega pra cá, Márcia, pra você aparecer. Parabéns pra você nesta data querida. Muitos anos, querida. E pra frente da neta. Eu sei que não ia falar, gente. Tudo. Então, como é que é? É big. É big. É big. É big. É big. É hora. É hora. É hora. É hora. Ha. Chi. Bu. Mamãe. Apaga a vela, mãe. Vai acender. Vai acender. Vai acender? Não? Com a vela assoprando é que não vai acender, né, minha gente? Então, agora eu vou cortar o bolo, botar a nossa nininha no... Vai acender? Ei! Outro parabéns. Se acender de novo, tem mais um parabéns. E o pedaço de bolo vai para... Ai, gente, dá pena de cortar. Cortar a cabeça da Elza, Liana. Vou cortar a cabeça da Elza. Que pecado, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero o bolo. Olha. Eita, que lindo. E o primeiro pedaço de bolo é para vocês aí que assistem a gente todo dia, que acompanham, que seguem a gente nas nossas redes sociais, que têm todo o carinho. Então, aí, representando, né, todos vocês, o meu primeiro pedaço de bolo. Agora, o segundo, já que vocês não estão aqui, né, gente? O segundo pedaço de bolo vai para... Da menina! Senta lá as duas para comer. Pedaço muito grande, dá para as duas. Pode comer sozinha, eu pego o outro. Você é gulosa, Niana? Garfinho, não tem garfo não, minha filha, com a mão mesmo. Aqui tem cupcakes, um é de abacaxi, né? Com chocolate branco. E um é de chocolate. Com creme de avelã. Eu quero, pode experimentar o algodão doce? Pode. Vamos ver se isso é real. Eu duvido que isso aqui é chiclete, gente. Como pode um algodão doce ser chiclete? Pode ficar tudo que está aí. Claro que pode. Ai, está duro. Ai, está cá, filha, Bia. Ah, Bel. Gente, tem... Ai, obrigada. Olha que lindo. Isso aqui não é chiclete. Não fica chiclete. Produção. Isso aqui é o gosto. Gente, tem esse negócio de ordem, não. Só o primeiro pedaço que foi ordem. Agora é indo para todo mundo. E as estrelas? Tem um, dois, três, quatro, não. Entendeu? Ai, isso ali é. Isso, é bolo. Não, isso ali. Ah, o confete. É um. É dois. Vai na lâmpada. É três. E é... Dá. Gente, olha o papel. Vem azul, mãe. Não, isso não passou. É azul. Vamos estourar o outro que eu gostei. Ok. Opa. Só que, Nina, não dá para você. Vamos lá. Chuva de... Prata. Vamos lá. Mãe, tenta jogar mais para a gente. Mais para a gente, que a Bel falou. É para qual lado? É para qual lado. Tem setinha para esse lado e para ela. Por isso, tem setinha para um lado e para o outro. Para cima é para um lado e para baixo é para o outro. Então é para rodar para o lado. Para cima é para lá e para baixo é para cá. Então, para cima, né? É um. É dois. É lá, mãe. Três e é... Calado. Para outro lado. É para o outro lado. Força. Nossa, tem o Nil. Olha a produção. Olha. Olha isso que eu achei lindo. Papelzinho, Fran. Gente, tem até no móvel. Olha o móvel. Olha o móvel. Nossa, isso é muito legal, hein? Espero que vocês tenham gostado da nossa bagunça aqui. Quem gostou? Levanta o dedo e dá um grito. Eu. Gostou, produção? Muito. Então foi isso. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. A festa ficou linda, gente. Ficou. Eu quero ir. Bola? Pode pegar. Vamos estourar as bolas agora. Estourando as bolas. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e... Tchau, tchau. Tchau.